Bom dia, sexta-feira hoje, olha quem a gente encontrou aqui, o gatinho tá crescendo, todo serelepe aqui no hotel, eu gostei desse gatinho, eu queria um gatinho desse, eu queria um malhadinho, gente, olha, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai mostrar como é feito o jogo sem emoção, segura um pouquinho DJ, ele vai mostrar como é feito sem emoção no meu 3, tá, sem muita adrenalina, o que é que você tem que fazer, só correr, não olha pra baixo, não olha pra frente, não se joga, só corre, eu não consigo correr não pô, consegue, vamos embora, consegue, eu vou dizer 1, 2, 3, você só corre, tá, vamos embora, tá nervoso tio Souza, tá nervoso, tá se tremendo, então, prepara a sozinha no 1, 2, que foi, não, sem emoção, não vamos jogar não, sem emoção primeiro, tá, é sem emoção no 1, 2, 3, tio Souza no tapetão sem emoção, vê o próximo participante mais uma princesa, seu nome é? Olívia, vê de onde, Olívia? São Paulo, Olívia, São Paulo, tá preparada pra passar no tapete? 1, 2, 3, você corre, combinado? Então, 1, 2, 3, vai lá, Olívia, o tapete é céu, vai ela no tapete, quer segurar a bola de abelinha, segurando, junto com a tia abelinha, vamos embora, passando, Olívia, ela que é fã de melancia, é rapaz, ela que assiste a turma da Mônica, gosta da Magali, vai passando, Olívia, no final do tapete, pra completar e receber os aplausos, o Pássio Olívia! Sensacional, hoje tá sensacional, viu? Que linda! Em temperatura hoje, só nuvem, vamos embora? Que corajosa! E pra cá, o Tio Souza! Vamos fazer uma massagem V no pé, bem relaxante, tem direito a 10 minutos de massagem no pé, duas pessoas por quarto, por quarto, a gente agendou, estamos aqui, vou mostrar pra vocês, tudo que tiver, né, que a gente faz, agenda também pelo, não sei se eu falei isso, mas o restaurante temático, você agenda pelo WhatsApp, e aqui a massagem também. Tchau, 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 tchau! E depois dessa massagem maravilhosa, parecia que eu tava andando em nuvens depois, foi muito bom. A gente foi pra piscina, o dia tava lindo, como vocês podem ver aí, tava bem sol, a Olivia brincou bastante também ali no escorregador, e depois a gente foi lá pra padaria, barra, cafeteria, que depois a gente vai aparecer pra vocês filmando direitinho lá, tá? Mas é nesse momento aí, eu filmei só os macaquinhos que estavam invadindo todas as mesas, comendo, derrubaram o suco, invadiram a mesa do nosso lado, pegou as cocadas da moça, enfim, gente, a gangue do macaco, ela existe lá, tá? Tem que ter cuidado. Vamos jantar, hoje eu ouvi dizer que talvez seja a bonita, a bonita. Deixa eu ver se dá pra ver. Gente, juro, esses carrinhos são a salvação. Ouvi dizer que hoje a noite é mexicana, tô muito animada, vamos ver se é mesmo. E outra coisa, tem show hoje da Branca de Neve, se a Olivia resistir, dar o sono, eu mostro pra vocês também. E outra coisa, hoje a gente ficou mais relax na piscina, porque ontem foi muito cansativo, foi muito cansativo por causa do passeio, né? Então a gente ficou mais de boa. E outra coisa, fiquei sabendo... Cadê a minha filhote? Não tá aqui. Fiquei sabendo que tem macarrão lá na padaria, vou ver se a padaria ainda tá aberta. Tô preocupada, porque eu amo macarrão, e eu não comi, e eu não vi. Acho que, na verdade, eles trocaram o prato depois. Bora jantar, vamos ver o que vai ter. Olha, filha! Minha filha! Deixa ele virar e dar tchau pra você. Deixa ele virar e dar tchau pra você. Olha ele aí, gente! Vamos lá, vamos lá! Essa é a dança, a dança dos que vi. Chegou a lavanda, a tela pra atender, que o saco não se faz sem pra você. Do lado, meio pro outro, pãozinha, cigarrinha, entre minha saúde e remetir na cinturinha. Do lado, meio pro outro, pãozinha, cigarrinha, entre minha saúde e remetir na cinturinha. Repete, remete, remete! 11h30 da noite, depois do show, a gente veio aqui tomar ceia. Vamos ver se vai dar pra ver ali, ó. É a ceia, tem bolinho, ó, eu pedi... Eu pedi não, eu peguei um bolinho mesclado, e fiz ali na máquina da Três Corações um capotino com chocolate. E comeu um coisinho pra gente poder dormir. A gente tava no show até agora, tava tendo um show de forró lá. Agora entrou uma moça cantando MPB. Super legal, gente. Muito bacana. O que você pediu? O que você pegou? Não, mas... Ah, não consegui. O Neto pegou igual eu? Ah, gente, ó, tem uma geladeirinha ali que tem nescauzinho. Isso aqui também tem no frigobar. E tem chamito. Ela gostou desse? Além de iogurtes. O Neto vai levar pra Olir, mas ela já tá aqui, ó. Capotada, capotada. No carrinho. Ai, gente, no carrinho. Ô, benção. Então aqui também tem ceia. Então vamos ceiar pra poder dormir. Vamos pra nossa pupari aí! Sim! Pronto, gente. A nossa pupari é a animação do começo até o fim, combinado? Porque senão a gente não liga a espuma. Fica a espuma aí! Ah! Só depende de vocês, ok? Sim! Então, oi? O pão só quer a espuma. É, o pão só quer a espuma, né? É, não quer a gente não ir pra de embora? Não! A gente se imota. Cadê Dona Maria? Ah, não, mas aqui a gente tem Dona Maria, Matheus, o Léo Santana ali, ó, do Nordeste. Não é, Santana? Ah, não, mas aqui também! E depois da pool party, a gente foi, ficou na piscina de boa, né? Nada muito emocionante, por isso que eu não gravei mais. E aí, tomamos banho, jantamos e fomos assistir ao show da noite, que era um show inspirado na Broadway, gente. Eles fizeram vários pedaços, digamos assim, dos principais shows que tem na Broadway e foi maravilhoso. Pessoal, é assim, a qualidade desses shows deles, noturnos, são muito boas. É uma qualidade de som maravilhosa, o espaço é enorme. E esse pessoal aí que faz essa parte de teatro, dança, eles são muito bons, cara. Eles são profissionais mesmo. Eu fiquei encantada, de boca aberta, como vocês podem ver aí. Eles são muito maravilhosos e a gente ficou lá emocionado, assim, assistindo. E foi muito gostoso. Então, pena que eu não posso colocar aqui a música em sícois, não levo, né, o strike aqui do YouTube. Mas dá pra saber mais ou menos aí, quem conhece, qual música que tá tocando de fundo. E eu fiquei apaixonada. E indico que se você for pro Salinas, veja esse show, que é muito bom. Gente, o pote de Nutella é real, tá? Olha o tamanho do bicho. Acertou o passar do lado. Qual o nome do boneco que eu me quis e seu nariz cresce? Acertou o passar do lado. Como é o nome do melhor amigo do bom esponja? Tá certo. Passa do lado, Juliana. Como é o nome das meninas superpoderosas? Tá certo. Faltar um. Acertou o passar do lado. Qual o nome do coelho mais rápido do desenho animado? Acertou o passar do lado. Qual o dia que eu comemoro o dia das crianças? Boa, é tão fofinha. Passa do lado. Acertou o passar do lado. Quantas patas tem uma formiga? Juliana? Tá bem, Juliana? Você afogou aí? Você sabe quantas patas tem uma formiga? Seis? Errou. É do Nordeste tem oito, tá? Salve de novo. A gente vai sair pra Juliana e Olivia. Feliz dia das mães, Juliana. Um beijo do teu dia. Parabéns. Tá certo. São seis patas, tá? Acertou o passar do lado. Qual o nome do maior osso do corpo humano? Acertou o passar do lado. Você quer ficar aqui ou você quer ir embora? Aqui. Hã? Eu quero ficar aqui. Aqui é o outro. Ela que pode morar aqui. Eu quero ficar aqui. O dia inteiro aqui. Ela que pode morar aqui. Ó, fala pro pessoal aqui. Você gostou da recriação? Muito. Você quer brincar de tarde com a recriação? Sim. Então tá bom. Ô, gente. Hoje é dia das mães. Primeiramente, bom dia. Nossa, nem tem bom dia hoje. Bom dia, José. Boas dias, senhores. Bom dia. 12 de maio, dia das mães. Estou aqui com a minha capirota. De morar aqui já. Já tivemos ontem no quarto. Eu dei uma surpresa que os longos. Ah, não. Ontem eu gravei o show. O show da Broadway. Aí, ontem teve o show da Broadway. Hoje a gente só tomou café da manhã. Perdemos um pouquinho mais tarde. Vocês sabem, no tarde. A gente tá aproveitando os shows. Tá tendo a noite. E aí, a gente foi tomar café. E veio pra cá. Piscina. Aí, teve hidroginástica. Depois teve uma atividade do dia das mães. Que é uma atividade mãe e filha. Foi super legal. O Tonep filmou. Já mostrei aqui, né? Agora a gente tá aqui de boa. Daqui a pouco a gente vai almoçar. Agora é um pouquinho. Tô tomando minha capirota. Comemos um peixinho, um cabarãozinho. Nem mostrei. Esqueci. É que meu celular tá acabado com a memória cheia. Eu tô subindo pro drive os vídeos pra eu conseguir gravar mais. É o seguinte. Hoje... Hoje não. Eu quero falar um negócio sobre a recriação. A Olivia, desde o segundo dia, ela tem ficado na recriação. E depois eu vou falar com mais detalhes. Mas a recriação daqui, gente. Olha, sério. É maravilhosa. Se você tem filho, filha, venha pra cá. Juro, gente. Eu sempre vi o pessoal comentar. Vinha nos comentários. Vinha em vídeos. Enfim. Falando sobre a recriação daqui. Que aqui é super bom pra criança. Mas só vindo pra você saber como é. É assim, fantástico. A recriação é de manhã, à tarde e à noite, gente. A recriação termina dez e meia da noite. E não é que eu tô jogando minha filha lá pra eu me livrar dela, não. Ela quer ir. Ela gostou tanto. O pessoal daqui é tão amoroso, tão carinhoso, assim. Com as crianças, com a gente, sabe? E ela fica assim. Mamãe, que hora que é a hora de voltar pra recriação? Sabe assim? É muito legal. E eles fazem várias atividades. Mas é isso. Hoje estamos aqui de boa, na piscininha, ó. Gente, juro. Eu nem sei quantas piscinas tem aqui. Uma, duas, três, quatro. Se não me engano, são dez piscinas que tem aqui. É assim, juro. Fora do normal, assim, aqui. Acabei de falar pro Neto. A gente tava conversando agora. Aqui é diferenciado, mano. Juro. Eu tô impressionada. Impressionada. Eu ficaria aqui quinze dias fácil. Fácil. Muito fácil. Então é isso. Daqui a pouco eu vou almoçar e eu mostro o que eu vou almoçar pra vocês. Hoje é noite do hambúrguer. Todas as noites aqui tem a noite de alguma coisa. Depois eu também falo pra vocês a programação das noites. Então tá gostoso. Estão curtindo minha caipirosa de maracujá. Tá muito boa. Tem bastante abelha também, gente. Mas até aí, normal, né? Gente, hoje é domingo, dia das mães, como eu falei pra vocês. E aí hoje tem churrasco, né? Ah, eu achei que ia ser um churrasquinho, gente. Mas vocês não estão entendendo o que é o churrasco. Eu nem ia. Eu ia almoçar lá em cima no restaurante principal. Eu tô indo lá agora. Meu irmão guardou lugar pra gente. Nós vamos lá pegar. E aí a gente tá indo lá comer o churrasquinho. Gente, tem leitão, tem rabada, tem tudo. Vou mostrar pra vocês. Só que eu vou tirar o som porque tá tocando um samba. E aí pode dar ruim dos direitos autorais, né? Então eu vou ou narrar por cima ou eu vou colocar uma música por cima. Mas eu vou mostrar tudo o que tem lá pra vocês. Ah, gente, esqueci de falar. Aqui é a praia, né? De lá a gente veio das piscinas. Aqui é um outro restaurante, mas hoje tá fechado. Aqui é um espacinho, um loungezinho pra ficar. E você indo por ali, ó, você dá nas lojinhas. Então se você esqueceu, protetor, repelente, saída de banho, biquíni. Tem tudo, gente. Lembrancinha. Depois eu vou mostrar o que eu comprei. Mas eu tô tentadíssima pra comprar uma saídinha de praia. E o preço, tipo, super ok, assim, sabe? Aí tem essas aqui e tem mais loja lá pra trás. Muito legal. Como eu falei aí no vídeo pra vocês, eu tive que tirar o som porque tava rolando um samba. Era churrasco e samba de Dia das Mães. Mas como vocês podem ver aí, gente, o espaço é o mesmo dos shows, tá? É no mesmo lugar. Então eles tiraram todas as cadeiras, colocaram mesas e colocaram os bufês também. Chamaram o pessoal terceirizado de fora do churrasco. E tava tudo maravilhoso, gente. Então tinha uma mesa enorme de saladas, uma mesa enorme de acompanhamentos. E vários tipos de carne, paê. Já tinha muita coisa diferente, tá? Eu comi bem pouquinho porque eu tava no último dia de viagem já. Eu tava economizando, assim, tipo, eu tava muito empacuçada já. Então eu comi um pouquinho de cada coisa. Não fiz esse meu prato aí. Coloquei um pouquinho de carne, um pouquinho de salada. Comi um coquinha zero. E o buffet de sobremesas também estava maravilhoso. Tinha trufa. Tinha macarrão. Tinha várias tortinhas. Tinha bolo escrito Dia das Mães. Algo assim. Enfim, maravilhoso. Tudo delicioso, como sempre. Fora que o clima tava muito gostoso. Eu amei essa surpresa Dia das Mães. Achei o máximo. O clima vermelho com a cacau. Dá mão pro tio. Vamos lá. Violinha! Vai lá trabalhar, vai lá. Não? Não quer ganhar não dinheiro, não? Não. Ah, você é... Yasmin e Isabela? Tá ali, cadê Yasmin e Isabela? Já foi? É Olivia? É Olivia. Time Verde Olivia! Ah, é, rapaz. Ah, mas nunca dia vem. Vamos embora. Vamos embora. Já tá lá no time verde, né? Ela que é palmeirense. Vamos embora. Você. Um, dois, três e... Passou, passou, passou o avião. E nele tá vestido que o merdinho é campeão. Passou, passou, passou o avião. E nele tá vestido que o merdinho é campeão. Serviu, serviu, serviu. É isso aí. Um, dois, dois, três e... Valeu. Valeu, Liga! Deixa a criança. É, a budeu dela é lá. Vai, vai, vai. Vamos embora. Volta. Passa a bucha, espreme e passa. Toma cuidado pra não derrubar o copinho, tá? Vai pro final da fila pra ir de novo. Ok? Já tem que ser rápido. Cuidado pra não... Isso. Vamos embora. Quero ver a concentração. Que agonia é essa? Cinco bolinhas, time azul. Cinco. Tem que ter concentração. Vamos embora. Acha a bolinha. Acha a bolinha. O time deveria tá um pouco atrasado no jogo, hein? Tem sorte agora. Cinco, time azul. Calta, tempo. 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 isso mesmo, né? Tipo o quê? Bom dia! Último dia, estamos indo pro quarto. Ai, que triste. Nós tiramos várias fotos agora. Uma coisa que eu tinha esquecido de falar, vou lembrando, né, ao longo do vídeo. Aqui tem um serviço de foto, gente, que você vem e cada quarto tem uma cortesia, que eles dão um imãzinho de geladeira, escrito Maragogi, acho que está ali, não sei, e a foto que você escolher. E aí, almoço, eles tiram, tipo, duzentas e poucas fotos. Aí você escolhe. E aqui, no caso, a gente fechou o pacote de todas as fotos. E aí tem vários pacotes, de menos fotos, de todas as fotos, de uma foto, você pode mandar, né? Eu quero uma foto só, duas, três, desse monte que eu tirei, enfim. Ou nenhuma, se você quiser pegar só a sua cortesia, também pode. E aí, no caso, como a gente tirou foto a família inteira, eles conseguiram tirar foto com a gente, todo mundo junto, ficou o pacote pra todo mundo, eles vão dividir em três, né? Que, no caso, eu e o Neto, um. O meu irmão e a Flávia é outro. E o minha mãe e meu pai é outro. E aí a gente vai ficar com todas as fotos. Depois eu mostro pra vocês. Então a gente foi lá tirar, tirou na praia, tirou no gramado. Ficaram lindas as fotos. E agora, a gente vai tomar, o Neto vai tomar banho com a Olivia. E a Olivia, vou terminar de arrumar as malas, que o check-out é meio-dia. Na verdade, é até meio-dia. Nossa, é a última. É a última. O check-out é até meio-dia, agora é 11h20. Então eu vim aqui pra arrumar a mala. E dá tchau pro paraíso. Ai, que tristeza. Tá bom. Vamos embora, então. Malinhas prontas. Tchau, Salinas. Foi muito bom. Em breve voltaremos, se Deus quiser. Tira o cartãozinho. Deixa eu arrumar aqui. Tchau. Tchau, banheirinho. Foi maravilhoso. Oi, gente. Eu quero finalizar, então, esse vlog. Porque quando eu finalizei lá no hotel, fechando a porta, eu ia terminar de gravar aqui em casa, né? Conversando com vocês algumas coisas. Mas, gente, eu fiquei tão cansada. Depois dos outros dias foram tão corridos, que eu esqueci. Eu esqueci. Então, eu vou... Quem quiser continuar assistindo esse vídeo, eu vou tirar algumas dúvidas que eu tive lá no Instagram, principalmente. E também pra já deixar aqui, gravado, né? O que... Que algumas coisas que eu senti falta que eu falei no vídeo. Aliás, gente, eu vou melhorar nos próximos vlogs, tá? Vou fazer um roteiro. Porque, realmente, esse vlog, ele ficou... Às vezes, assim, eu tive que fazer um milagre, porque senão eu ia ficar meio sem pé na cabeça. Tem dia que eu começava a gravar, falava de um assunto e não terminava. Depois, no outro dia, eu simplesmente começava a gravar, não dava nem bom dia, não falava que dia que é. Porque, assim, gente, a gente quer curtir a viagem, mas quer gravar também, sabe? Então, é isso. Bom, vamos lá. Eu tenho algumas coisas que eu anotei aqui, que eu quero falar com vocês. Maquiando, beleza? Então, vambora. Bom, gente, vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar, que eu esqueci de falar, são sobre os restaurantes temáticos. Eu acho que eu não deixei muito claro no vídeo sobre como que funciona. É assim, gente. Tem dois restaurantes temáticos, tá? O Basílico, que é o que a gente foi, que é um restaurante italiano. E tem o Mandacaru, que é ao lado. São dois lugares diferentes, mas é naquele mesmo lugarzinho ali na beira da praia. Que é o restaurante nordestino, tá? Você pode agendar pelo WhatsApp, que quando você pega o seu cartãozinho de abrir e fechar a porta do seu quarto, você tem atrás o QR Code, que é onde você escaneia e você cai no WhatsApp deles, tá? E você pode agendar quantas vezes você quiser, tanto em um como em outro, nos dois, tá, gente? Vocês podem fazer o que vocês quiserem lá. A gente comeu só no italiano, porque a gente quis comemorar o aniversário do Neto comendo algo diferente, né? Era o aniversário dele no dia 9. E aí também a gente... Até a gente ia comer no Mandacaru, só que não deu tempo, tá? Só por isso mesmo, gente. Então, é basicamente isso do restaurante, tá? Você pode repetir quantas vezes você quiser os pratos, é só ir pedindo na sequência que eles vão mandando. Pode repetir a sobremesa, pode pular algum prato, enfim, como eu falei pra vocês, é um cardápio à la carte, né? Então, do restaurante temático é basicamente isso, tá bom? O meu irmão e o nosso casal de amigos que estavam com a gente comeram no Mandacaru e falaram que tava uma delícia. E aí tem o cardápio disponível na internet, se vocês procurarem, tá? É bem legal, vale a pena ir, pelo menos um ou dois dias, pra vocês terem experimentar os dois, porque, gente, a comida é muito gostosa, tá? Outra coisa que eu esqueci de falar também no vídeo é sobre o horário das piscinas. Gente, as piscinas ficam abertas até as sete da noite, tá? Não fica aberta a noite inteira, porque os salva-vidas trabalham até as sete horas da noite, tá? Então, assim, se acontecer alguma coisa com alguém, tem que ter o salva-vidas, né? Então, eles não se responsabilizam e eles fecham mesmo a piscina, fica lá fechadinha com as gradezinhas fechadas e tudo mais. Mais uma coisa que eu achei que faltou informação também, que eu só joguei o vídeo e não falei nada, é sobre a massagem e a fotocortesia, né? Que são as duas cortesias que você ganha quando você se hospeda lá. Gente, a massagem, você tem que agendar, se não me engano, com 24 horas de antecedência. É uma coisa assim, quando você faz o check-in, eles te informam, tá? Você tem direito a uma massagem nos pés de 10 minutos, foi a que eu mostrei pra vocês no vídeo. Façam, gente. Se você for um dia pra lá, faça, tá? Porque é muito legal. E aí, se você quiser fechar outros pacotes, também é possível, porque eles têm essa clínica de massagem, tem vários tipos de massagem com pedras, enfim. E aí são pacotes que você paga realmente à parte, tá? Mas façam, vale a pena. As fotos, você tem que agendar com 24 horas após o horário do seu check-in. Nós não fizemos isso, nós esquecemos. Na verdade, o neto fez o check-in, e aí ele não prestou atenção e perdeu. Depois do que o pessoal lá que tava com a gente fez as fotos, que eu falei, meu, eu queria fazer as fotos. E eles agendaram pra gente no último dia, na hora de vir embora. Então, se atentem, se vocês quiserem fazer, façam na hora do check-in, tá? Até 24 horas depois do check-in, você agenda. Aí você pode agendar pra qualquer dia que você quiser tirar as fotos. Eles tiram fotos lá na praia, tiram fotos no gramado, tiram fotos em vários lugares, na piscina, se você quiser. E depois você vai lá e escolhe qual que você quer o imãzinho de geladeira, que é a cortesia, tá? Se você quiser levar pra casa, né, impresso alguma foto, eles também fazem. Se você quiser fechar o pacote com várias fotos, uma foto, dez, tem vários pacotes, tá? Tem vários preços diferentes. Ou então, também, se não quiser fechar foto nenhuma, não precisa. Você tira só o seu imãzinho e tá tudo certo. Comidas do bar da praia, gente. Antes de eu falar de comidas do bar da praia, eu quero falar sobre... Eu anotei aqui, eu estou lendo. Sobre o restaurante, o terraço gril que tem lá na beirada da praia. Que eu falei pra vocês que quando a gente chegou, o restaurante principal tava fechado, que é o restaurante Galés, e ele fecha às três. Eu já falo sobre os horários também. Ih, meu rímel. Então, gente, quando a gente chegou, já tava fechado. A gente chegou quase quatro horas da tarde. Três e dez, acho. E o restaurante principal tava fechado. E eles indicaram pra gente descer lá pro terraço gril pra comer uma comidinha. Então, lá, gente, as comidas são à la carte. Tem várias comidas. Então, tipo assim, bife, ancho, todo tipo de carne que você imagina, gente. Assim, é carne boa, tá? Filé de frango, tilápia, com arroz, com macarrão, com legumezinho, com não sei o quê, com batata. Enfim, é à la carte. Você escolhe o prato pronto. Também tem hambúrguer, também tem cachorro quente, tá? Também tem a latrine de sobremesas. E ali também eles fazem os drinks. E tem refrigerante, tem chope, tem tudo, tá? Tudo tem em todo lugar. Só que esse restaurante, terraço gril, ele fica aberto até às quatro, tá? Então, a gente chegou, pediu rapidão e já fomos comer. Então, o que eu queria dizer sobre isso? Falando sobre o bar da praia. É que quando você chega, você tá meio perdido, né, gente? Você não sabe muito bem como é que funciona o lugar e você fica meio assim, como é que eu faço? Então, a gente foi no que o rapaz da recepção nos indicou. Mas, na próxima vez que a gente for, se a gente chegar nesse horário, a gente vai direto pro bar da praia. Não que a comida do terraço gril seja ruim, mas é que demora um pouquinho pra sair, né, alguns minutinhos. E se você vai lá no bar da praia, a comida já tá pronta pra você pegar. E no bar da praia, gente, até umas, eu acho, tá, tô chutando, umas duas e pouco, eu acho, três, tem comida, assim, tem carnes, tem frango, tem peixe, tem camarão, depende do dia, frita, sempre tem um franguinho, sempre tem um peixinho, e aí tem a parte das saladas, depois tem um pouquinho de sobremesa, e depois tem arroz, tem um pouquinho de feijão, então tem comida mesmo, você pode, pra Olivia, né, dá ali uma comida que a gente faz, né, horas, que tamo sem comer. Então, vale a pena primeiro olhar o bar da praia, e depois, se não tiver nada que você gosta lá, aí você vai no terraço gril, se você chegar, ou então quiser comer nesse horário que eu falei pra vocês que o Galés não tá aberto ainda. E as comidinhas do bar da praia, gente, ficam até as nove, se eu não me engano, tá, ou é nove ou é dez da noite. E aí, após um certo horário, se eu não me engano, é após as sete da noite, muda o cardápio, e aí normalmente a noite é cachorro quente, ou então é lanche, ou então é hambúrguer, ou então é, sei lá, muda, tá, é outra comida. A comida da tarde, da manhã à tarde é uma, a comida da noite é outra. Então, se você quiser jantar lá no bar da praia, você pode, você não precisa jantar lá no restaurante principal, tá, sempre também tem uma sobremesinha à noite, até fechar também as bebidas alcoólicas, as geladeiras lá, enfim, eu acho que eu nem filmei o bar da praia, viu gente, eu mostrei nos meus stories. Quem quiser dar uma olhadinha, tá tudo nos meus destaques, eu vou deixar o meu Instagram aqui pra quem quiser conhecer, tá. Sobre o restaurante Galés, que é o restaurante principal, é o restaurante que você vai, a gente praticamente vai comer ali todos os dias, né, querendo ou não. Então, café da manhã, almoço e jantar são servidos lá, e, gente, ai que saudade. Ô gente, pelo amor de Deus, o que que é aquele restaurante? Ó, café da manhã, não sei se vocês já viram no Instagram deles, tá, mas é um balde de Nutella, maior que minha cabeça. Nutella à vontade, é Nutella de verdade, tá, porque eu conheço o sabor de Nutella, é Nutella que é falsa, é de verdade. Então, é um pote, acho que tem mais de 5kg aquele pote, gente, eu nem sei quantos quilos tem, de Nutella, muitos tipos de pães, muitos tipos de coisas, gente, tem até carne de panela, tinha um dia. Um dia tinha carne de panela, frango desfiado, panqueca de frango, tem até comida, tá, de manhã, se vocês quiserem comer. Então, é muito bom. No café da manhã, gente, é uma variedade enorme, todo dia muda, tá? Sempre tem frutas da época, rabanada que teve quase todos os dias, panquequinha americana teve quase todos os dias, e todos os dias tem tapioca, que você pede, e eles dão pra você, aquele negócio igual do shopping, que treme quando a sua comida fica pronta, é aquilo, eles dão, você vai pra sua mesa, quando sua tapioca estiver pronta, treme na tua mesa, você vai lá buscar. Tem omelete pronto todos os dias, ovo mexido todos os dias, sempre tem um, como é que é o nome daquilo, gente? Aqui em São Paulo a gente chama de canjica, mas acho que é munguzá, munguzá que eles chamam, né? Sempre tem, enfim, gente, banana da terra, mandioca cozida, sempre tem, tá? Tem vários tipos de comida pra vocês comerem e experimentarem coisas diferentes também. Ai, é muito gostoso. Frios também, gente, tudo, tem vários tipos de pães, pão italiano, um monte de coisa, tá? Muita coisa mesmo. Na hora do almoço, todos os dias muda também, tá? Eu acho que eu ouvi repetir ali uma ou outra comida, que são as que o pessoal mais gosta, mas assim, que nem filé de frango eu acho que tem todos os dias, carne vermelha tem todos os dias, peixe e frutos do mar tem todos os dias, mas vai mudando. Então assim, gente, olha, eu nem sei dizer, eu nunca vi tanta comida na minha vida, juro, é muita comida e muita variedade. A comida é muito bem temperada, mas sem ser exagerado, não é apimentada, você põe a sua pimenta se você quiser. Almoço sempre maravilhoso, sempre incrível, sempre tem massa, tipo espoleto, que almoço faz pra você, ela escolhe a massa, qual molho você quer, quando não tem, você mesmo coloca ali, quando não tem a moça pra te servir, né, dentro do balcão. Sobremesa, gente, meu Deus, que delícia a sobremesa deles, é uma qualidade, gente, incrível, 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 é muito boa, tá? São muito boas. Então sempre tem a mesa de sobremesas também, lá o cantinho das sobremesas, tem sobremesas gluten-free, zero lactose, parará, parará, pra quem, né, tem restrição alimentar, e sempre tem sorvete de massa. E é praticamente um gelato, gente, é muito, uma qualidade assim, excelente, tá? Na hora do jantar, gente, todos os dias, é um tema diferente. Tem as comidas normais, arroz, feijão, carne, franguinho, sempre tem, tá? Mas tem um cantinho lá, que é da comida temática. Então assim, eu peguei informações, eu posso estar falando errado, mas as comidas que são é assim, segunda-feira é árabe, terça-feira é japonês, quarta-feira, se eu não me engano, é comida portuguesa, eu acho? Quinta ou sexta é portuguesa, aí um desses dois eu esqueci qual que é, sábado japonês de novo, ai, gente, eu peguei terça e sábado japonês, muito bom. E domingo é hambúrguer, tá? Mante do hambúrguer. Então a gente só não pegou a segunda-feira, porque a gente chegou na terça e foi embora na segunda, na hora do almoço. Então não pegamos a comida árabe. Ah, lembrei, gente, quinta-feira é mexicano. Meu Deus, tava muito bom. Eu não gravei pra vocês, eu esqueci de gravar, acho que meu celular tava com a bateria baixa. Tinha taco, tinha guacamole, tinha chili, tinha tudo, gente, tinha tudo, tudo. Tinha quesadilha, tinha tudo, tava muito gostoso. Pra mim, o mexicano e o japonês foram fantásticos. O japonês, gente, tinha todo tipo de sashimi, tinha, tô babando até, tinha hot roll de todos, vários tipos, tinha sushi doce, tinha nigiri, tinha, gente, tinha todos os tipos, tá? Não é uma coisa assim, basiquinha, o negócio é bem feito. O arroz tava soltinho, não tava aquela massa, sabe? Aquele sushi ruim. Tava muito bom, gente, muito bom mesmo. Bebidas, eles têm uma cartela de bebidas, tá? Que você pode pedir no balcão, drinks que eles fazem, todo tipo de espumante, eu amo moscatel, então eu me acabei no moscatel, vinhos, todos os tipos de vinhos, seco, suave, rosê, branco, todos, gente, cabernet, todos esses nomes assim, gente, todos, tá? Tem uma carta de vinhos linda, você pode pedir tanto no restaurante, lá o que eu falei, o basílico, né, que tinha pra escolher, quanto lá no bar da praia, todo lugar tem vinho também, você pode pedir a tacinha. Em bebidas especiais, vai, digamos assim, tipo assim, tem baile, tem licor 43, quem conhece sabe que são bebidas caras, né? E você pode pedir a dosezinha quantas vezes você quiser, lembrando que tudo é a vontade, gente, você pode comer até explodir, tá? Outra coisa muito legal, gente, é lá, tem serviço de babá, eu esqueci de falar isso no vídeo, mas a gente começou a reparar que tinha umas moças com umas roupas assim, iguais, cuidando de bebês, e aí eu falei, gente, o povo traz babá, eu quero ser babá desse povo, gente, paga pra mulher vir cuidar dos filhos delas, pelo amor de Deus, na verdade a gente viu uma, depois a gente viu outra com a mesma roupa, e a gente começou a desconfiar, gente, será que isso é um serviço do hotel? Aí eu falei, não, não é possível, né gente? Mas gente, é, é o serviço do hotel que você paga a parte, e aí você pode contratar pra sua babá, pra babá ficar com o seu filho uma hora, o dia inteiro, até de noite, enfim, teve um pessoal lá que a gente viu que a babá ficava o dia inteiro com os filhos deles, tá? Tem uma moça que a gente reparou também que tinham três filhos, e tinha uma babá lá cada filho, tá bom pra você, querida? O carrinho, como eu falei pra vocês, não precisa contratar, não precisa pagar, não precisa dizer nada, ele sempre fica na porta dos quartos, é só você pegar. A Olivia, depois da noite assim, ela sempre fica muito cansada, e ela começa a ficar ranzinza. E aí começa, né gente, a querer irritar um pouco a gente, porque ela tá cansada, né? O carrinho foi a solução dos problemas dela, de cansaço, e dos nossos, de não lidar com criança estressada. Gente, a gente já ia jantar com ela dentro do carrinho, ela jantava, e lá mesmo ela capotava, porque do jantar a gente ia pros shows, que tem a noite, outra coisa, um adendo, um adendo, shows todos os dias à noite, tem dia que é pra criança, tem dia que é pra criança e adulto, começa quando a criança termina, o próximo é os de adultos, um showzinho e tal, e aí varia a semana inteira, vale a pena ir assistir os shows. E gente, a última coisa que eu lembrei de falar pra vocês, mais detalhada aqui, que eu esqueci de falar no vlog, foi sobre os passeios que a gente fez, né? Que fizemos pras piscinas naturais, de Galés, fizemos pra, na sequência, né? Tudo vai de uma vez, assim, depois a gente foi pro caminho de Moisés, e depois a gente foi pra praia de Antunes. Nós fizemos com um rapaz que estava lá, eu peguei ele na beirada da praia, e ele é credenciado do hotel, ele não faz parte dos passeios do hotel, porque tem o passeio do hotel, que sai de Catamarã, que é aquele barco com mais de 20, sei lá quantas pessoas, tá? Nós fechamos uma lancha, porque no final, por cabeça, ia sair mais ou menos igual, tá? O Catamarã, além de ele ir mais devagar, você vai com um monte de gente, então vai de gosto. Como nós estávamos em 10 pessoas, nós fechamos a lancha. Tem que ficar atento à tábua das marés, se você não sabe ver, não conhece, chega lá no passeio, você pergunta, e também lá dentro do Salinas, em frente ao Rio, tem uma placa todos os dias atualizada, com qual vai ser a maré do dia, tá? Então você fica ligeiro lá, fica esperto, normalmente a maré baixa pela manhã. Então vale a pena fazer, tá? Um dia pelo menos vale a pena fazer, porque é um passeio que vai ficar para a tua memória, nas tuas lembranças, na sua experiência, que você tem que ter. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, deixem aqui nos comentários, eu vou adorar responder, e me digam aqui se vocês gostaram da minha viagem. Então muito obrigada, deixe seu like se você gostou, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!